Nessa aula você vai saber o processo completo para subir a sua música que você desenvolveu na sua DAW, que é a sua estação de trabalho de criação de músicas, um passo a passo aqui para você ver, eu utilizo bastante a ONI RPM, porque é uma plataforma super íntegra e muito confiável, ela não é compatível com o celular, mas se você tiver um computador, ela é muito boa. Então o que que você vai fazer para subir a sua música? Você pode clicar aqui em subir música, vamos clicar aqui subir música e aqui você vai colocar o título do álbum single EP, é uma única música então é um single, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Vou clicar, vou colocar o título da música, essa opção de vários artistas eu aconselho você não clicar, tudo bem? Porque você é um artista único, tá? Então não clica nessa opção. Agora aqui ó, selecione um artista principal, o artista principal é a própria pessoa que fez a música, ou ela fez a letra da música, ou ela fez a música inteira, como é o meu caso, é uma música instrumental. Então o artista, o que que eu vou fazer aqui ó? Eu vou colocar Alexandre Ricardo, tá? Que é o nome do artista, tudo bem? Vamos descendo agora aqui, aqui ó, incluir artista, seleciona o gênero, né? Então eu vou colocar aqui, pop, aqui ó, pop, e aqui como dream pop, tá? Dream pop, aqui ó, que eu uso bastante, tá? Esses dois estilos. Pop engloba bastante coisa, tá? Hip hop, rap, tá? Então você pode colocar como pop. O idioma do título do álbum, tá? Ele é em português, ele é em francês, esse título, Dark, a enigma, é em inglês, tá? Dark, é em inglês. Então eu vou colocar aqui em inglês, tá? Inglês. Agora aqui na parte de selo, o copyright, eu vou deixar como Alexandre Ricardo mesmo, aqui também vou deixar como Alexandre Ricardo. Aqui ó, você coloca o teu universal produto do code, se você tiver ele, eu não tenho. Então eu vou deixar pra própria OneRPM gerar o código de UPC pra mim, tá? Não tem problema nenhum. Código de UPC é apenas um controle. Se tiver algum problema no seu álbum, no seu IP, no seu single, você vai apontar o título pra OneRPM mais o código de UPC, e eles conseguem encontrar tua música rapidamente, entendeu? É pra isso que serve o código de UPC, tá? É um controle. Bom, agora o que que eu vou fazer aqui? Vou clicar em upload de faixa, nome do artista, o gênero principal e o gênero cincundário, a língua, né? Aí tá tudo certo, tá pessoal? Então eu vou clicar em install OK. E agora aqui, o que que eu vou fazer? É o upload da faixa, da música que eu fiz, tá? Que eu desenvolvi. Então eu vou clicar aqui em adicionar faixa. Aqui eu vou clicar no título, tá? Vou colocar. Performer, tá? O artista principal. E aqui, ó, eu vou incluir os colaboradores. Então aqui você vai incluir o produtor e o autor da música. Performer é o artista principal. Aqui o colaborador, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar pra ele colocar como producer, ó. Que é o produtor. E aqui o nome do compositor, meu nome completo, tá? Nome do compositor, sempre deve ser completo, tá? E nome de batismo. Nada de nome artístico, tá bom? Aqui se tivesse algum outro músico pra mencionar. Não, eu vou clicar aqui em faixa instrumental. O ISRC eu vou deixar pra própria UNNPM gerar pra mim, tá? Que depois eu valido ele na minha associação, que no caso é Abramos. Vou clicar em salvar. Vamos ver se ele vai aceitar eu sem colocar o músico, tá, pessoal? Ah, mas tá escrito aqui que é opcional. Então tudo bem, ó. Vou clicar em salvar. E agora aqui, ó, eu vou clicar pra subir a faixa, tá? Tá aqui, ó. Dark Enigma. Formato WAV. Vou clicar em Abrir, tá? Aguardar subir o áudio. Aguardar processar a faixa, tá? Dependendo da sua internet. Se a sua internet for boa, esse processo pode ser bem rápido, tá? Agora se a sua internet não for muito boa, pode demorar um pouquinho, tá? Uma média de 5 até 15 minutos, tudo bem? A faixa já subiu. Já processou. Agora o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em capa, que eu vou subir a capa, tá, pessoal? Crie uma capa bacana, tá? Aqui no curso, você vai aprender como fazer sua capa incrível, como essa capa que você vai ver aqui, em primeira mão, tá? Vou clicar em buscar. Essa capa aqui, ó. Ficou muito legal, tá? Vou dar um Abrir aqui pra você ver, ó. Com a senhora capa. Olha aí, ó. Espetacular essa capa, não é? Então, você vai aprender no curso como fazer essa capa, tá? Tudo bem, eu vou fechar aqui. Selecionei a capa, vou clicar em Abrir. Ela tá em alta resolução. Pode ser maior do que 35 MB. Com certeza ela vai ser aprovada, tá? Porque, como eu já falei pra você, tá em alta resolução. O que é resolução? É a qualidade de cores, de imagem, tá? Então, não vai ser recusada essa capa. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pra preferências de distribuição. Vou deixar pra OneRPM lançar essa música pra mim no mundo. Data de lançamento, tá, pessoal? Tá dia 28 de novembro. Hoje é dia 7. Quer dizer que tá marcando 21 dias aqui, né? Mas eu vou colocar pra lançar sexta-feira, dia 8 de dezembro. Aí vai dar em torno de... Deu 21 dias com mais 8? 29 dias, né? Tá bom, tá? É uma média de 30 dias. É bom você colocar pra lançar. Então, coloquei aqui dia 8 de dezembro. Pré-venda e sem preview durante a pré-venda, vou deixar clicado. Preços aqui, eu vou deixar como customizado. Porque customizado, quem vai escolher o preço pra você, se a pessoa quiser comprar a tua música, é a própria OneRPM, tá? A OneRPM não vende menos do que 1 dólar. É legal aí de falar isso pra você. Aqui eu vou deixar... O próprio sistema da OneRPM já escolheu aqui os 30 segundos pra colocar no TikTok. Eu não vou mexer. Vou deixar do jeito que tá. Aqui você já confere, né? O autor, o compositor, o Alexandre Ricardo, o artista, né? Não vou selecionar isso daqui, porque eu não quero dar minha música de graça pra ninguém, tá? Tudo bem? Se você clicar aqui, ó, você vai entregar essa música gratuitamente pras pessoas. Você não quer isso, né? Você quer ganhar dinheiro com a tua música. Então, você não clica aqui. Aqui ele vem de forma automática. Eu vou descendo aqui, até essas empresas, ó. Aqui eu tenho que selecionar que são empresas gratuitas. Eu vou selecionar pra entregar, tá? Quanto mais empresa a OneRPM entregar, melhor é pra gente, mais a gente ganha, né? E agora aqui, o que eu vou fazer? No canto esquerdo aqui, ó. Tá escrito preview do álbum, ó. Eu vou clicar nele. Tem a opção aqui pra eu ouvir a música. Eu vou ouvir se tá tudo certinho. Vou editar aqui, claro, tá? Pra você não ter que ouvir a música. Na sequência, eu já vou clicar aqui nessa opção, ó. De distribuir álbum, tá? Então, eu vou clicar aqui pra ouvir. Vamos lá. Pronto, eu já ouvi. Tá tudo certo. A música tá completinha, tá? Tá tudo correto. O que eu vou fazer? Vou subir aqui. E vou clicar aqui na opção de distribuir álbum. Vamos lá. Pronto, ó. Parabéns, Alexane Ricardo. Você acabou de criar um álbum. Agora, você está apenas a alguns passos da distribuição global. Você também pode publicar seu álbum no site da UNRPM gratuitamente. Eu vou fazer uma campanha aqui, tá? Usando o amplificador. E você vai aprender nessa aula como a melhor forma de usar o amplificador aí pra ser uma ferramenta a mais aí pra promover a tua música. Tudo bem? Você vai aprender na próxima aula. Então, eu vou clicar aqui em fechar. O código de SRC, ele só vai aparecer quando a UNRPM aprovar ele, tá? Porque se eu entrar aqui na parte de ferramenta de distribuição, meu catálogo, ó, e clicar em gerenciar música, você vai observar que ele está na opção de pendente, tá? Ele só vai aparecer o código de SRC da UNRPM quando ele tiver essa bandeirinha verde escrito aprovado. Encerrando essa aula por hoje. Então, eu vou clicar aqui.